Rodolfo Abrantes faz grave denúncia contra a igreja Bola de Neve e ainda expôs o real motivo da sua saída do ministério. E para quem não conhece, ele é o ex-vocalista da banda Raimundos. Ele, juntamente com a sua esposa Alexandra Abrantes, vieram a público denunciar a Bu emocionais que sofreram durante todo o período em que eles frequentaram a igreja Bola de Neve em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O casal fez o desabafo nas suas redes sociais, revelando aí traumas e manipulações vividas na congregação. Rodolfo, que deixou os Raimundos em 2021, após a sua conversão, compartilhou aí um longo depoimento no seu Instagram, onde expressou apoio à sua esposa e os impactos negativos que ambos sofreram enquanto eram membros da igreja. E ele revelou que até o casamento dele foi abalado, mas que eles sobreviveram. A sua esposa Alexandra, que tem mais de um milhão de seguidores lá no Instagram, também desabafou sobre as experiências dolorosas que ela viveu. Ela diz ter vergonha da igreja Bola de Neve e afirma ter feridas na alma até hoje. Alexandra ainda revelou que foi bloqueada pela igreja Bola de Neve e que ela acredita que isso foi uma tentativa para impedir que mais abu fossem expostos. E essas denúncias do casal surgiram exatamente no momento em que ex-membros ali da igreja têm relatado desvios de dízimos e ofertas para benefício pessoal dos pastores. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo na vida do apóstolo Rina e na igreja Bola de Neve.